No futebol, um título é muito mais que a estrela abordada na camisa. É a realização do sonho de torcida e jogadores. E quando essa conquista é a maior de todas, ser campeão não é só ganhar a taça, é ganhar o mundo. O Verdão já está no Catar para a primeira parte dessa missão no Mundial de Clubes. Palmeiras e Tigres do México. Domingo, 15 para as 3 da tarde, ao vivo na Globo. Aqui é emoção, a emoção de ver um clube brasileiro em busca da glória máxima no futebol.